Imagina você recebendo e dividendo todo santo mês na sua conta. E não, eu não estou falando sobre os fundos imobiliários, eu estou falando de ações. Então confere o vídeo até o final para você descobrir quais vão ficar te pagando todo santo mês. Hey investidores, tudo bem com vocês? Ian Pedro aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou te revelar 3 ações que vão ficar te pagando dividendos todo mês para você se alegrar e gerar mais uma renda passiva. Mas antes de eu te contar, você já sabe, se inscreve no canal, deixa aqui o seu like e manda esse vídeo para um amigo para ele também aprender a fazer renda passiva. Então bora lá para o vídeo. Então vamos lá galera, sendo bem direto com você, quais são essas ações Ian? Vou te revelar agora. A primeira ação é a ação do Banco Bradesco. Sim, um banco que você já conhece porque ele é muito popular. Não é à toa que ele é um dos maiores bancos da América Latina. E sim, o Bradesco ele paga dividendos mensais. E se você não sabe o que são dividendos, eu te convido a assistir o vídeo que está passando aqui no e-card e em algum lugar da tela para poder conferir mais sobre dividendos e sobre JCP, que é uma forma de renda passiva dentro do mercado de ações e do mercado financeiro por si só. Mas já vou te adiantando e fazendo um breve resumo. Dividendo é basicamente uma parte do lucro líquido que a empresa dá para os seus acionistas. Então quanto mais ações você tem na empresa, mais dividendos você recebe dela. Consequentemente, mais dinheiro você vai ganhar. Quando a gente está falando sobre dividendos, é importante a gente analisar um indicador específico, que é no caso o Dividend Yield, que é a relação do dividendo nos últimos 12 meses. Quando a gente pega esse indicador, a gente consegue ver que o Dividend Yield está na casa dos 2,41%, um pouco abaixo em relação ao mercado em si. Mas é legal ressaltar que todas as ações vão te pagar em média 2% de Dividend Yield, porque elas não vão te pagar muito. A questão é que elas vão te pagar de forma constante. E é isso que você deve levar em consideração. E quando a gente fala sobre dividendos, também precisamos falar sobre o Payout, outro indicador super importante. O Payout é basicamente uma porcentagem do lucro líquido, no qual a empresa destina para os seus acionistas, em forma de proventos. Podendo ser tanto dividendos como JCP, ou seja, juros sobre capital próprio. Podemos ver na tela que o Payout do Bradesco é de 31%, enquanto a sua média está ali na casa dos 42%. Outra coisa que a gente pode perceber quando a gente vai analisar essa ação do Bradesco, é que pelo menos até o dia 3 de janeiro de 2022, a gente terá dividendos mensais. E o mais interessante aqui do Bradesco, por exemplo, é que ele sempre vai pagar no início do mês. Então é sempre lá por volta do dia 1, do dia 2, do dia 3. Pode ver aí na tela que não passa disso. É muito constante esse pagamento do Bradesco. E é interessante a gente ver também que eu estou falando sobre dividendos mensais, porém o Bradesco faz o pagamento em JCP, tá? Existe uma pequena diferença e para você descobrir, você precisa assistir aquele vídeo. Mas funciona praticamente da mesma forma que os dividendos. Assim como você viu na tela, a gente tem uma previsão aí de 18 centavos por ação. Isso é o que vem acontecendo, mas no futuro esse valor ele pode se alterar. Até porque o futuro ele é muito incerto. Porém, ainda mais com uma retomada da economia que eu acredito ainda em 2021, talvez vejamos o setor bancário, o Bradesco e outros bancos pagando ainda mais proventos, tá? Então esse valor aí de 0,18 centavos no caso, ele pode sim aumentar até o ano que vem. A segunda ação que paga dividendos mensais é de um banco também super conhecido por você que está me assistindo. Sim, eu estou falando dele. O grandiosíssimo Itaú. O Itaú é a terceira maior empresa da nossa bolsa de valores aqui do Brasil. Com o valor de mercado ali na casa dos 260 bilhões de reais. Sendo também um dos maiores bancos da América Latina, assim como o próprio Bradesco. O seu dividend yield está aí na casa dos 2%, muito parecido com o Bradesco. Enquanto isso, o seu payout está na casa dos 58%, também acima do Bradesco e com uma média maior ainda. Sendo a média de 63% em relação de payout. A grande diferença para o Itaú e para o Bradesco é que o Itaú está pagando periodicamente papo de 15 centavos por ação. E além disso, o Itaú distribui tanto dividendos quanto juros sob capital próprio. Diferentemente do Bradesco, que só dá juros sob capital próprio para os seus acionistas. Assim como você pode ver na tela, temos periodicamente tanto dividendos quanto JCP. E o melhor, tem dia que o Itaú te paga os dois. Então você consegue ganhar ainda mais dinheiro. A terceira empresa eu tenho certeza que você não conhece. E aliás, ela é um banco. E os bancos com um grande destaque quando a gente fala sobre dividendos, hein? Mas antes de eu te contar sobre qual que é essa terceira ação, eu preciso te falar duas coisas super importantes. A primeira que você já sabe, isso aqui não é uma recomendação de compra de nenhuma dessas ações. Afinal, nenhuma dessas ações que eu estou te falando, eu tenho em carteira. E isso aqui não é uma recomendação, até porque eu não posso. É só um material didático para você se basear e aprimorar ainda mais a sua análise no mundo dos investimentos. A segunda é que aqui na descrição eu deixei um material gratuito e exclusivo da Suno Research. Um material completo sobre dividendos. A Suno Research, que é a empresa do papai Tiago Reis. E lá eles são analistas e sim, eles podem te recomendar investimentos. Então acessa esse material que ele é gratuito e limitado antes que eu tire aqui na descrição. Então vamos lá para o terceiro banco, ou melhor, a terceira empresa, que é o banco Banestas. Eu mesmo confesso que antes de produzir esse vídeo, eu nem conheci esse banco. O seu dividend yield hoje está lá na casa dos 3,60%, sendo bem acima do Bradesco e do Itaú por si só. E segundo o Status Invest, o seu payout está muito acima tanto do Itaú quanto do Bradesco. Com um papo de 114% de payout. Coisa pra caraca. Esse banco, ele possui uma distribuição mensal de aproximadamente 18 centavos. Recebendo também nos primeiros dias de cada mês. Entretanto, assim como o Bradesco, ele só vai te pagar proventos em forma de JCP. Agora, pra fechar com chave de ouro, porque eu não ia só deixar 3 aqui pra vocês, né? Vamos fazer uma análise de acordo com o Status Invest também. Que na minha opinião é um dos melhores sites que a gente tem pra poder analisar ações. Então se liga só nessa análise em relação aos 3 bancos e os seus principais indicadores. De acordo com essa análise, que na real é bastante superficial, a gente consegue ver o Banco Banestes com o melhor destaque entre indicadores de valuation em relação ao Itaú e o Banco Bradesco. Assim como você pode ver aí na tela, o Banestes ficou em primeiro, o Itaú em segundo e o Bradesco em terceiro. E por ter sido destaque dentre os 3 bancos, e aliás, por ter um preço ainda menor em relação a eles, eu preparei uma coisa ainda mais especial pra você. Por isso eu vou te revelar agora de quantas ações do Banco Banestes você precisa pra nunca mais comprar ações do banco. Como assim, mano? É basicamente, o dinheiro que vai cair na sua conta já vai comprar novas ações do banco. Então, pra você fazer isso, você precisa de um cálculo. E existe uma fórmula pra você achar isso. Fazendo aqui uma continha de padeiro e super rápida, você precisaria de aproximadamente 34 ações desse banco. Isso pra poder gerar uma renda passiva definitiva pra você. E para comprar essas 34 ações desse banco, você precisaria desembolsar do seu bolso 206 reais. Lembrando que todo esse cálculo, ele é feito a partir de uma premissa que o preço, ele não mude e que o dividendo não mude. Ou seja, o dia que eu tô fazendo esse vídeo é um preço. O dia que você ver esse vídeo e fizer a conta por si só, será outro. Mas não vai ter muita disparidade. Com isso, você teria uma renda passiva de aproximadamente 6 reais todo início de mês na sua carteira. Ah, Ian, mas eu vou dar 200 conto pra receber 6 reais? Como assim? Calma, existe uma fórmula que é a fórmula dos juros compostos, que ela sempre jogará ao seu favor se você começa a investir o quanto antes. Que é justamente o fator do tempo. Quanto mais tempo você aplica no investimento, maior pode ser o seu retorno em cima dele. E o mais interessante é que a gente tá falando de uma renda passiva. Então, num caso teórico aqui, eu desembolsaria 200 reais numa vez e eu teria 6 reais todo santo mês. E aliás, os 6 reais, eles são em relação aos dividendos. Agora imagina se essa ação, ela se valoriza. Eu vou ganhar tanto com a valorização quanto com os dividendos. Então, eu tenho uma renda dupla. E eu vou te falar, um dos meus grandes objetivos dentro do mercado financeiro é obter ainda mais renda passiva com eles. Então, se você ainda não pensa em longo prazo e não bota fé nisso de gastar 200 pra receber 6 reais, pega essa fórmula que eu acabei de te falar. Pesquisa no Google, juros compostos. E aí você fica brincando com essa fórmula que você vai ver que as pessoas conseguem se tornar milionárias através disso. E não, eu não tô te zoando. Mas você precisa ver pra poder descobrir. Por conta disso, o juros compostos será o seu melhor amigo nessa jornada de investimentos. E você, já recebe dividendos mensais? Tem alguma ação que paga bons dividendos? Diz pra mim nos comentários. Eu te espero até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!